Até esse quarto vai tá chovendo E aí, beleza? Ok, Google Aqui o canal da Solata e tamo vendo a previsão de tempo Fala aí com o Google aí Aí entre uma e... Um e quatro Até as dezesseis vai tá chovendo Fala aí com o Google aí, fala com o Google aí Ok, Google Ok, Google O Google tá surdo Fala umas piadas aí, vai Mas é claro, quando é que os gatos ficam irritados? Quando o dia está quente pra cachorro Ai, meu Deus, dá-se por favor Vamos lá, vamos botar o vídeo aqui Ok, Google Alô, você, como posso ajudar? Já se inscreveu no canal da Solata e aí? Já se inscreveu no canal da Solata e aí? Aqui está Fala aí pessoal Estou assistindo no canal, trazendo aí pra vocês mais um vídeo A gente vai ensinar pra vocês hoje, galera Uma técnica de limpeza de gabinete Pra você manter seu gabinete limpo Uma aparência melhor E também pra você que é técnico Você poder entregar pro seu cliente O gabinete de uma maneira Mais aplausível visualmente E a gente vai tá passando pra vocês aqui O que a gente costuma fazer aqui na empresa Solata aí é uma empresa No ramo tecnológico do suporte TI Que a gente trabalha com Suporte técnico empresarial Regencial CFTV Alarme Infraestrutura de cabeamento Telefonia Então a gente está sempre atualizado E a gente está postando aqui Nesse canal As novidades O inbox de equipamentos Se você não é inscrito Se inscreve no canal aí Pra você poder ter acesso a esse conteúdo E ser notificado Quando aparecer alguma coisa nova no mercado Um serviço Uma técnica de serviço que a gente faz aqui Igual como é que vai ser hoje Hoje quem vai tá aqui com a gente Aqui é o nosso técnico Lucas Ele vai tá fazendo a manutenção do gabinete aí A preparação da máquina é finalizada pro cliente E eu vou filmar Enquanto ele faz esse procedimento Beleza? E eu vou A gente vai passar aqui Passo a passo pra você Como é feito Então galera Vamos ao que interessa aqui Como que é feita a manutenção no gabinete Essa manutenção Tanto serve pra você fazer No seu teclado No seu mouse É uma limpeza Primeiramente O Lucas Ele tira a poeira da máquina Principalmente da parte frontal Essas partezinhas aqui Normalmente foi muito poeira Olha lá Como vocês podem ver Feira saindo Aí galera A gente usa Gel de silicone Você encontra em qualquer supermercado Loja automativa É Gel de limpeza Gel de silicone de limpeza A gente passa aqui Pra você E vocês vão ver o resultado Beleza? Ele vai passar em todos os cantinhos Que esses cantinhos que acumulam mais poeira E fica meio russo Se inscreva no canal Essa parte da frente aí galera, a gente usa o pincel, o pincel ele fica melhor para limpar os cantos. Já deu totalmente, você pode ver que deu totalmente um visual diferente. Então galera, a frontal a gente usa o pincel para poder limpar, agora essa parte aqui a gente já usa uma franelinha com a silicone mesmo, entendeu? O que a gente vai passar aí? Ó, pode ver a diferença. Olha lá, ó. A máquina sai daqui nova praticamente. E cheirosa, hein? Silicona e cheirosa. Ah, galera, a gente só não passa silicone aqui atrás, tá? Não precisa não, só nessa parte preta. E se você passar por aqui, ó, não vai ter resultado nenhum e você pode comprometer as suas entradas aqui. Beleza galera, agora o Lucas vai fazer a parte da embalagem do equipamento pra entrega. A gente usa esse papel transparente aí. Você acha em qualquer mercado, eu acho que é Sufilme que fala. Tem vários nomes. A gente chama aqui de Papel Sufilme. Normalmente todos os equipamentos, pessoal, eles saem daqui com... Nesse mesmo procedimento. Totalmente limpos. Chega no cliente limpo. Esse papel protege aí... É... No transporte. Pra não pegar poeira. É... Protege contra chuva. Esse foi mais um vídeo aí, ensinando aí a fazer a manutenção do computador, a limpeza. Fica o nosso técnico Lucas. Siga ele na rede social. Lucas Lousada. É... Faça você na sua casa. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal da Solar TI. Tem muita novidade, muita coisa boa. Que a gente tá lançando aí pra você ficar por dentro. Acompanha. Siga-nos no Facebook. Facebook.com Barra Solar TI. E... E é isso aí, galera. Agradeço aí a sua visualização. Agradeço o seu like. Agradeço a sua curtida no canal. E... Muito obrigado. Valeu. Fui. E aí E aí